Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. Nenhum casamento será válido, sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em divinidade e direitos, sem distinção de raça, corpo, sexo, língua, religião, opinião, nem de riqueza. Nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos, são seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. Toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser habitariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. Ninguém sofrerá interferência em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação. Todos têm direito de deixar seu país e de votar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade, de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Toda pessoa tem direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar têm direito à segurança na velhice, no desemprego, na viúves, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural. E a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei. Em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos. Saber a letra dessa música constrói uma sociedade mais justa. Fortaleça a Declaração Universal dos Direitos Humanos na celebração dos seus 70 anos. Uma realização do Conselho Nacional do Ministério Público com apoio da União Europeia.